Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire E hoje é do evento, né, galera? Que a galera tá doida procurando saber aí no meu último vídeo Tem gente que nem tá assistindo o vídeo todo e já tá perguntando Onde tá o ursinho, ursinho do coração? Cara, se tu não assistir o vídeo todo, tu não vai saber, mano No vídeo anterior, eu mostrei onde tava o ursinho, como que você pega ele Quando você pega ele Mas vamos entrar aqui e vamos falar também sobre o ursinho rosa O ursinho ali de goma, né, o ursinho de goma e o ursinho do coração Como que pega ele, onde que tá, por que que eu não tô achando, beleza? Então primeiro, vamos ver aqui, ó, loja do desejo, né, que tá aqui, cachorro do funk Lembrando que eu tô gravando esse vídeo dia 7 de outubro a 1h30 da manhã, cara Então já deixa o like aí, beleza? Olha só o que chegou aqui, mano, chegou a caixa do dia das crianças Caixa do dia das crianças a partir de 30 dimas, mano, tá? O que que vem nessa caixa? Vamos já saber, ó, já tá vendo aqui, ó, use o F pra trocar por recompensas, válido até Então já sabe que tem o token, token aqui, ó, caixinha de madeira, né Pra você trocar aí até o dia 28 Então são muitos dias, são 21 dias, cara Que você tem pra poder comprar essa caixa aqui e pegar essa caixa Vamos lá entrar nessa caixa aqui e vamos ver Ô meu filho, por isso que eu não aceito ninguém, mano Porque na hora que a gente tá gravando, velho Vamos lá, ó, essa caixa aqui funciona assim, ó Tem esse token aqui pra trocar Você vai trocar por esses itens aqui Já vou falar sobre ele Essa caixa custa 30 diamantes Dentro dela, os prêmios maiores que você pode pegar É o pacote Driefing, tá? O pacote Tijolinho Que esse evento veio num evento muito, muito, muito roubado Que a Garena fez aí há um tempo atrás Tá? Esse aqui veio roubadaço, moleque Ninguém conseguia pegar Poucas pessoas tem ele porque foi muito difícil, né Depois ele voltou, se não me engano E agora ele tá aqui nessa caixa por 30 dimas, tá? Pode ter a chance de pegar ele É só, mano, você comprar uma caixinha e com 30 diamantes você pegar ele Cara, é muito sortudo o cara que fizer isso, né Vamos ver aqui, ó Também vem o pacote do cachorro mal todo despedaçado aqui, né Porque é pra a Garena ganhar mais, né Então vamos supor que você, em cada giro, você conseguiu a proeza E a sorte de pegar cada item Então vai ser 3, 6, 9, 12, 15 Ou seja, 30, né 30, 60, 90, 120, 150 diamantes Você pegaria todos Se você conseguir pegar aí com cada giro 1, né Mas como é muito difícil, então, né E também tem aqui o emote aqui, ó Esse emote aqui, dinheiro é poder Muito da hora Pra as meninas Porque pra homem fica meio estranho Vamos ver aqui, a mochila Mochila do palhaço Truque do Jester Que era a do palhaço, né Famosa, antiga Rara, né Poucas pessoas têm O paraquedas do palhaço também Eu já tenho ele, ó Palhaço, tá Essa esquinha aqui que vem no ouro Tá vindo aqui dentro Ela completa 3, né Que daria 3, 6, 90 diamantes E é claro Os tokenzinhos aqui Pra você ir pegando Que muita gente vai pegar isso aqui Com certeza Tá Tudo isso aqui E os tokens Troca pelo quê? São 60 tokens Pra você trocar pelo pacote do Griffin 60 pelo pacote gelinho E pelo cachorro mal Você vai trocar aqui, ó 10, 20, 40, 55, 65 Pra pegar aquilo aí Esse aqui não tem como eu ver Porque eu já tenho Então por isso que não aparece aqui pra mim Beleza Vamos ver aqui Vem mais Aí chegou também Esse evento de recarga, mano Como que é esse evento de recarga? 1 de 3 Isso aqui O GB tinha falado Sobre esse evento Que é um evento Que viria 3 presentes Pra você escolher Mas eu achei que viria Presentes melhores Ele falou que viria Essa granada pontuda Abóbora pontuda, né Caixa de loot Catástrofes E skin do pet verde Então você só pode pegar 1, mano Tá Você recarrega 300 diamantes Você só vai poder pegar 1 Tá Quando você recarregar 300 diamantes E aí você escolhe Qual que você quer Eu sim Sim Por um acaso Eu for fazer a recarga Eu pretendo pegar A abóbora pontuda, mano Tá Esse aqui eu já tenho E esse aqui eu não tenho Eu acho Mas não quero não Beleza Vamos ver o que tem mais aqui, ó Escolha a Royale Esse aqui a gente já viu Belezinha Todo mundo já sabe E aqui tá O lance do coletar ursinhos Muita gente, né Começou a assistir o vídeo Entrou no vídeo E já foi lá nos comentários Como é que pega o urso do coração Mano, você tem que assistir o vídeo Cara, pra ajudar Quem tá fazendo o vídeo A te ajudar Beleza E deixar aquele like Então vamos falar aqui A respeito deles, ó O ursinho de goma Que é o rosinha aqui Você só vai poder coletar ele Do dia 7 Que é hoje Até o dia 13, cara Tá Só nesse período Que você vai pegar ele Depois do dia 13 Não tem mais ele Como pega ele? Matando oponentes No vídeo passado Eu falei que era na caixa de loot Por isso que teve muita gente Falando Ah, eu matei, matei Não peguei Mas não tá, mano Não tá na caixa de loot A Garena mudou E agora tem a missão Pra você matar Quando você mata Você vai lá e coleta Dois bichinhos desse A cada kill que você faz Ou a cada duas kills Se não me engano Já eu vou tá mostrando O ursinho de coração Que é o que todo mundo Tá doido atrás O ursinho de coração Só vai ter no Free Fire No dia 13 Aqui, ó 13, tá Vou até dar um zoom aqui, ó Aqui mesmo que dá Olha lá, ó Aqui, ó Dia 13, galera Dia 13, aqui ó 13, tá Somente no dia 13 Você vai coletar ele Do dia 13 ao dia 18 Então são 5 dias Pra você coletar ele Ficando no top 10 Pode ser que seja Top 1 5 ursinho Top 5 2 ursinho Top 10 1 ursinho Não sei ainda, tá Mas só vai ser no dia 13 Tá Então não adianta Sair matando Procurando Que você não vai achar Somente no dia 13 Que vai achar Esse ursinho aí Beleza Entendeu aí Até aí Beleza Tudo bem Tudo bem Vamos prosseguir Então O que mais tem aqui A troca dos tokens Pra trocar Começa hoje E vai até o dia 18 Que é juntando aqui O dia 17 Até o dia 18 Pra você trocar os ursinhos Vamos entrar agora E vamos ver aqui Mais info A skin feminina Que eu disse no vídeo passado Que talvez não viria Ela veio Tá Aqui a skin feminina Que é a skin anjo azul Tá Essa skin aqui Ela tá dividida Em 4 partes Tá Você vai precisar De 40 ursinhos Tá Ursinhos O token ursinho aqui O do coração E vai precisar De 40 Token ursinho de goma 40 não Errei E ursinho de goma É 50 São 100 Só que tem um detalhe Cara Se você quer pegar Essa skin Ou menina Ou garota Se você tá querendo Pegar essa skin Tá Eu aconselho você A não gastar Esses tokens Aqui Tá Eles são fáceis De pegar Mas não gaste Pra você pegar ele Ele é diário Você pega Todo dia Você vai pegar Uma certa quantidade Já vou falar Quantos que você vai pegar Por dia Beleza Tá entendendo até aí Então ursinho Esse token Do ursinho Que é ursinho de coração Você só vai pegar ele A partir do dia 13 Esse aqui Você pega a partir de hoje Até o dia 13 Se eu não me engano Tá Dia 12 Sei lá Você vai pegar ele Só antes desse aqui Não gasta Cara Não gasta Tá Pega E guarda Se você quer pegar Essa skin Ou se você quer pegar O pacote smoke Também Porque O pacote smoke Você vai precisar De 20 40 60 70 80 85 Calma aí Que tem um sapato Aqui 85 90 100 Também Você vai precisar De 100 Desses aqui Tá E do token De coração Você vai precisar De 10 Mais 20 25 25 32 É isso É Você vai precisar De 32 Coraçãozinho Desse aqui Pra trocar Porque você vai juntar Os dois Então são 32 E 100 Desse Beleza Igual aqui Aqui já é um pouco mais Aqui já é 40 E 100 Desse aqui Pra você trocar Beleza Por que que eu falo Não troca Porque olha só O que que tem aqui De tentação Aqui ó Tem a MP40 Caixa de arma Do coelho Maluco São 3 Tem a AN94 Cataclisma Que são 3 E tem essa aqui Que são 3 Que vai dar 9 Se você quiser pegar As caixas Mas só que essas caixas Aqui você pode pegar 10 caixas De cada Tá Isso aqui você pode pegar 10 caixas De cada Mano Tá Então se aqui São 3 São 30 60 90 Pra você pegar Todas as caixas De arma Que é o que eu vou Tentar fazer Tá E o ursinho Também é a mesma coisa Você pode trocar Aqui uma vez Pelo avatar Palhaço sorridente Pelo banner Palhaço misterioso Uma vez também Tá E também aqui ó Esse aqui você pode pegar 10 também E 10 aqui Aqui vai dar 50 E aqui vai dar 50 Aqui vai dar 100 Também Tá Essa caixa aqui É a caixinha que vem O dia das crianças Que você pode pegar Aquelas coisas Que tá lá no dia das crianças No evento Que eu falei no começo Tá Também tem 5 caixas Delas que você pode pegar Pra tentar pegar Uma daquelas skins Que tem lá Incluindo Skins de Granada Lute Né A caixa de loot E a skin do pet Tá Você pode pegar Aqui nessa caixa Aqui ó Tá A caixa Do dia das crianças Não é a caixa Do dia das crianças Calma aí Não mano Eu acho que tem Outro negócio lá Ah é Tem esses tokens Que você pode pegar Lá dentro É essa skin aqui Aliás ó A caixa Aquilo que eu falei Mano é da Deventa de recarga Desculpa aí Desculpa aí mano Então é pra você Pegar isso aqui ó Tá Essas skins aqui Que você pega Trocando aqui né Por essa caixinha aqui Que tem aqui no final Beleza Então agora Vamos ver quantos Token que você pode pegar O azulzinho Isso aqui é evento diário Ele reseta Toda meia noite Ele reseta Tá vendo aqui ó As zero horas Reseta Você pode pegar ó Quando você mata As pessoas Você corre aqui Em eventos Aí você entra aqui Colete os ursinhos Vem aqui O desafio das crianças Aí você pode coletar aqui ó Eu vou coletar ó Dois ursinhos Tá Você coleta aqui Que vai dar um total Vamos ver quantos tem Você tem Mata 20 inimigos Você pega 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18 18, 20 Tá Tá falando Eu quis contar Mas aqui tá falando aqui ó Evento para ganhar Token que o sininho de goma Até 20 por dia E as recompensas Vamos ver aqui Serão Em dobro Dobro em 11 Então se você pega 20 por dia Em 11 de outubro Então ele vai do dia 7 Até o dia Oxi como assim Ah tá Do dia 7 até o dia 10 Você vai pegar 20 No dia 11 Ele vai ser em dobro Então em vez de você pegar 20 Você vai pegar 40 Tá Do dia 7 Até o dia 10 Nós temos aí 3 dias Durante esses 3 dias Você vai coletar 20 por dia Então dá 2, 4, 6 Você vai coletar 60 E no dia 11 Você vai coletar 40 É isso né Então que vai dar os 100 Beleza Ou seja Você não vai conseguir pegar Tudo que tem lá Tá Então pensa bem aí Como que você vai coletar Colete os ursinhos Ó Tá ali né Que é aquilo ali ó E aqui eu já posso trocar ó Só que eu não vou trocar Tá Então faça as contas aí Certinho galera Não se afobe Para você trocar Porque senão Você vai perder aí As skins Fechou Então agora Entendeu Como é que faz Cara Gostou da explicação Foi fácil Você compreendeu Deixa aquele likezão Para fortalecer Beleza Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu Fui User E aí E aí E aí E aí Obrigado.